O incêndio florestal atingiu a cidade turística de La Reina, na ilha de Maui, no Havaí, matando pelo menos 36 pessoas. Pelo menos 20 pessoas sofreram queimaduras graves e várias foram transportadas de avião para Oahu para receber tratamento médico, enquanto mais de 11 mil visitantes foram retirados de Maui. As chamas, que começaram na noite de terça-feira, pegaram a maioria dos residentes e visitantes de La Reina de surpresa, forçando alguns a correr para salvar suas vidas. O incêndio deixou para trás ruínas fumegantes e forçou milhares de pessoas a fugirem da antiga capital do Reino Havaiano. Imagens de vídeo mostraram bairros arrasados e veículos queimados por todo o lado oeste da ilha. Conforme os incêndios cortavam a maioria das ruas e avenidas de La Reina. O governador Josh Green disse que o Havaí não via um desastre tão generalizado e mortes desde 1960, um ano depois de se tornar um estado dos Estados Unidos, quando um tsunami matou 61 pessoas. O incêndio queimou tesouros culturais, como a histórica figueira de Bengala de 18 metros de altura de La Reina, que marcava o local onde ficava o palácio do século XIX do rei havaiano Kamehameha III, segundo relatos locais. Nossas orações estão voltadas para os moradores de Maui, para que possam superar essa tragédia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL